Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, desculpem pela emoção, mas a nossa luta, a nossa garra valeu a pena. Ficamos sabendo agora que o presidente da república, Jair Messias Bolsonaro, resolveu agir. E, a partir de agora, o Brasil está em estado de sítio. Desculpa. Boa noite, pessoal. Estamos aqui direto de Brasília com o meu amigo lá de Lages, meio junto com a nossa casa, com o Envaldo. E conseguimos. Fizemos parte dessa... Fizemos parte dessa... Fizemos parte... Fizemos parte... Conseguimos. Estado de sítio. Vamos tirar os vagabundo de lá. Conseguimos tirar os 11. Nós fizemos a nossa parte. Viemos para Brasília. Levantamos o cu da cadeira e viemos para Brasília fazer a nossa parte. Está aqui. Estamos na concentração. Participemos da história do Brasil. Nós conseguimos, gente. Conseguimos. E passo essa notícia para vocês. Um...